Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Chocolate com Pimenta, capítulo 58. A falsa amiga Guilherme garante a Danilo que Celina vai querer fugir com ele. Graça rasga a carta de Guilherme. Sebastián segue Vivaldo e o vê com Márcia. Vivaldo pede que Márcia o encontre no hotel. Sebastián decide não revelar a Ana Francisca que Márcia está saindo com Vivaldo e deixá-la prosseguir com sua vingança. Margarido não sabe se acredita que Sebastián está mudado. Timóteo pergunta a Márcia se foi Sebastián que a deixou amarga. Graça afirma para Guilherme que Celina pediu que ele não procure mais. Guilherme fica arrasado. Vivaldo tenta conquistar Ismênia que o destrata. Ana Francisca garante a Timóteo que Sebastián está mudado e decide levá-lo para conhecer sua família. Olga garante a Celina que quer ficar amiga de Ana Francisca. Sebastián é simpático com Margarido, Timóteo e Dália. Graça avisa a Ana Francisca que Olga quer encontrá-la. Olga pede perdão a Ana Francisca. É uma pessoa que está忙 truque à Ana Francisca. Torra a usar a Ana Francisca. Me quermaker cat. Mamãe牧i. Boa. Obrigado.